Eu sonhava de um dia conhecer Calgary, mas de uma forma especial, o Canadá tem um lugar no meu coração porque os primeiros missionários que me treinaram, que me falaram do amor de Jesus eram três homens canadenses que investiram muito do tempo dele na minha vida para que eu pudesse me preparar melhor para o ministério então voltar à terra deles é uma alegria e uma doce recordação do que aqueles homens representaram para a minha própria vida então eu estou feliz de estar aqui por tudo que Deus já me permitiu viver com alguém do Canadá lá no Brasil e agora poder estar aqui no meio dos canadenses e de forma especial no meio de vocês então, pastor, muito obrigado pelo convite, eu que me sinto honrado é bom saber que as pessoas lá da minha igreja encontraram nessa comunidade um abrigo tão importante e tem sido tão edificados, eles me falam tantas coisas tão preciosas do que Deus tem feito aqui através de vocês e nessa comunidade então é uma alegria muito profunda para o meu coração de estar aqui com vocês nessa tarde e noite aí quando eu decidi vir, o pastor me convidou, eu fiquei pensando o que é que eu ia falar e durante anos eu tenho trabalhado mais especificamente com família e aí eu descobri depois que eu já tinha decidido tudo até que recentemente vocês tiveram uma conferência, quase vários estudos sobre família e eu já tinha me planejado para falar sobre família porque a razão que eu vou falar sobre família e porque eu decidi trabalhar sobre família é porque a primeira instituição que Deus criou foi a família sabia? Deus criou a família antes do Estado Deus criou a família antes da igreja porque a base de uma nação é ou são boas famílias a base de uma igreja também são as famílias que congregam nela e durante anos eu venho trabalhando na minha comunidade com família e eu descobri que muitas vezes como conselheiro eu já apanhava casais que vinham de uma vida, de um casamento muito complicado e por não ficar tentando reformar a casa porque você sabe, construir uma casa não é fácil mas é melhor do que reformar porque para reformar você tem que destruir para construir construir você começa do zero e devido a tanta dor de cabeça com casamentos complicados eu decidi há pelo menos quase 20 anos pelo menos 16 anos atrás começar na minha comunidade lá na IBC uma sala de noivos ou seja, trabalhar com aqueles jovens que iam ou que sonhavam com o casamento e daí para lá, como diz na gíria lá do Nordeste, eu virei quase que um Santo Antônio ou seja, porque todo casamento da igreja quase sou eu que faço porque eu trabalho então praticamente toda semana eu estou em uma festa de casamento eu estou realizando um casamento e quero dizer para vocês que é uma festa que eu sempre vou com uma tremenda alegria ainda que ela traze ainda que tenha problemas mas eu sempre vou com muita alegria pelo valor que a Bíblia dá ao casamento e porque eu sei que quando Jesus foi começar o ministério dele a primeira coisa que ele fez foi ir num casamento e operar num casamento o seu primeiro grande milagre e cada vez que eu vejo uma noiva entrar eu lembro que a Bíblia diz que o encontro da igreja com Jesus é considerado as bodas do Cordeiro é como se fosse o encontro da noiva com o seu noivo e naquele momento eu costumo me transportar pensando que essa festa tem um significado para o meu coração muito, muito, muito especial então eu queria dizer para você que é casado para você que é jovem preste bem atenção meu amado você pode vir a ser um profissional muitíssimo bem sucedido mas se você não tiver um bom casamento tua vida vai ser complicada você pode vir a ganhar muito dinheiro mas se você não tiver um bom casamento você vai ver que não vale muito a pena a Bíblia diz claramente é muito melhor viver numa casinha com pão seco e água e tranquilidade do que numa casa onde tem muito banquete ou seja, muito dinheiro mas tem muita briga então a pessoa com quem você vai casar é muito importante que você conheça avalie e acima de tudo preste atenção ore muito para Deus confirmar e lhe direcionar com quem você deve se casar porque depois da decisão de conhecer Jesus que muda sua vida para a eternidade o seu casamento muda sua vida para toda sua permanência aqui nessa terra então é algo muito muito importante que você jovem preste atenção sobre o que é um casamento e por isso lá em Gênesis 2 primeiro livro da Bíblia logo no segundo capítulo depois que Deus trata da criação do mundo Deus já começa a falar para a família Gênesis 2 23 e 25 diz assim disse então ao homem disse então ao homem esta sim é osso dos meus ossos é carne da minha carne ela será chamada mulher porque do homem foi tirada por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher eles se tornarão uma só carne o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha oh Deus obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu cuidado de preservá-la ao ponto de que hoje nós podemos ter acesso a ela e meditar nesse momento nesse instante nela que o teu espírito que tem guardado de forma miraculosa essa palavra nos instrua nesse momento para que de uma forma ou de outra o senhor nos torne melhores homens e mulheres de Deus e consequentemente uma família ou uma possibilidade de construirmos uma família melhor é o que eu te peço senhor no nome precioso do meu senhor do meu salvador o senhor Jesus Cristo amém eu queria ler algumas frases para você meditar sobre família diz uma frase assim olha essa juventude está estragada até o fundo do coração os jovens são malfeitores e preguiçosos eles jamais serão como a juventude de antigamente a juventude de hoje não é capaz de manter nossa cultura essa frase foi encontrada em um vaso de agila descoberto nas ruínas da Babilônia há mais de quatro mil anos antes de Cristo olha só o diabo já tinha colocado na mente das pessoas que família não tinha jeito antes de Jesus vir vamos um pouquinho mais andar um pouquinho mais na frente nosso mundo atingiu seu ponto crítico os filhos não ouvem os pais o fim do mundo não pode estar muito longe diz-se um sacerdote dois mil anos antes de Cristo já não havia muita esperança sobre família terceira frase nossa juventude adora o luxo é mal educada não respeita a autoridade nem os mais velhos nossos filhos são verdadeiros tiranos eles não se levantam quando uma pessoa mais velha entra respondem a seus pais e são simplesmente maus Sócrates 470 399 antes de Cristo se a gente for olhar baseado nessas frases no que nós estamos ouvindo os conflitos de família a gente já sabe que não são dia não é um problema dos dias atuais isso já vem de gerações ou seja na própria bíblia lembra na primeira família lá teve problemas família de não é já teve problemas e a palavra de Deus não deixa de revelar mesmo na vida dos patriarcas toda a história dos homens de Deus a vida de Davi um homem segundo o coração de Deus mas que teve sérios problemas na sua família então é algo que a gente precisa olhar com carinho para o que Deus diz sobre família e eu quero que quando você olhar para tudo isso não desanime porque eu creio que tudo isso que é escrito que se fala se fala sobre família talvez tenha o propósito dele desanimar achar que não tem jeito que tem que ser assim mesmo não acredite que em Cristo primeiro você e eu nos tornamos uma nova criatura acredite que em Jesus cada dia ele renova sobre você e sobre a minha vida misericórdia graça e muito amor porque é que eu vou desistir porque é que eu vou desanimar porque é que eu vou achar que isso é normal e que tem que ser a si mesmo não eu e você recebemos do Senhor ele disse eu vou mas eu lhes enviarei o Espírito Santo que há de lhes ensinar cada dia cada dia e ele habita no meu coração não importa onde eu estiver onde você estiver querido nós temos acesso ao trono da graça nós podemos interceder pelo Senhor quando meus filhos nasceram eu já era pastor evangélico Edna foi criada na igreja eu fui criado na bagaça conheci Jesus com 21 anos de idade muita coisa para confessar muita coisa para acertar mas eu quero que vocês acreditem Deus foi tão bom tão bom eu não me converti em uma igreja muito relevante não muito pelo contrário mas tinha naquela igreja um evangelista que pregou o evangelho e eu aceitei Jesus e quando eu aceitei Jesus sem que ninguém me dissesse muito a primeira coisa que o Espírito de Deus me fez foi lembrar de tudo que eu tinha feito com algumas namoradas com alguns amigos e eu lá em São Paulo eu me converti em São Paulo eu passei naquela época não tinha internet não tinha celular telefone era muito caro e eu passei a escrever carta para aqueles meus amigos contando confessando e pedindo perdão para cada um deles das mazelas que eu tinha aprontado então eu sei que Deus é capaz de fazer coisas que nem eu mesmo podia entender nem eu mesmo podia compreender e quando eu voltei em casa foi tão incrível a primeira vez eu fui o primeiro a me converter da família as pessoas chegavam para o meu pai meu pai era uma cidadezinha pequena meu pai era envolvido com política foi candidato a prefeito as pessoas diziam assim Zezé chamavam ele de Zezé o nome dele era Zé Cardoso é verdade que tu agora tem um filho crente ele dizia é verdade e tu vai ser crente ele dizia isso eu não sei agora eu quero te dizer uma coisa o que esse galego de Nazaré fez na vida desse camarada eu passei 20 anos tentando e eu não consegui e fazia o que 6 meses que eu tinha me convertido meu pai podia até pelas cartas que eu escrevi confessando e pedindo perdão o papai podia perceber e pela graça de Jesus só pela graça Deus me deu o privilégio de levar meu pai minha mãe e meus irmãos ao conhecimento de Jesus Cristo então eu sei meus amados que há esperança para minha família e quando eu disse quando os meus filhos chegaram na adolescência todo mundo dizia essa é a idade da aborrecência agora você vai ver e pior naquela idade naquela época eu além de pastor da comunidade eu era diretor do colégio que a igreja tinha então de um lado eles passavam de segunda a sexta recebendo a cobrança por serem filhos do diretor e no sábado e domingo por serem filhos do pastor de um dos pastores da comunidade pergunta para eles como não é fácil essa vida aí eu sabia que não era fácil para eles mas eu também sabia que não era fácil para mim e para a Edna e quando eles entraram na adolescência eu fui ler livros sobre a adolescência e uma das coisas que eu priorizei diante de Deus foi orar por eles todo dia nós tínhamos que estar na escola sete horas da manhã mas eu fazia o culto devocional para os professores então eu tinha que estar lá quinze para sete e eu decidi me acordar todo dia pelo menos quinze minutos mais cedo e eles dormindo ainda eu ia no quarto de cada um deles do meu filho e da minha filha e orava sobre eles impondo as mãos cada dia dentro do Senhor guarde esses meninos durante a adolescência tenha misericórdia deles e pela graça de Jesus eu não vivi a aborrecência dos meus filhos não vivi nós tivemos uma uma convivência saudável mas sincera quando eles começaram a ir para aquelas festinhas né de aniversário de quinze anos pai eu vou pai olha vai ter música vai ter dança eu vai mas eu vou te levar e eu vou te buscar pai mas a festa termina uma hora da manhã duas horas da manhã o senhor vai ficar dormindo mas eu quero te buscar me liga que eu vou te buscar e sabe porque eu ia buscar com toda sinceridade que eu queria dar um beijo e eu queria saber se o camarada tinha provado álcool ou não e eu voltava fazendo perguntas da festa até em casa porque eu queria saber se havia coerência herência e se a coisa estava tudo sob controle até porque eu tinha já visto dois pais da minha igreja que tinham decidido deixar os filhos lá e davam dinheiro para o táxi e um daqueles meninos usava aquele dinheiro depois da festa ia beber álcool e chegou a usar drogas eu digo Jesus é duro aprender com a cabeçada dos outros mas eu não vou fazer isso eu vou pagar o preço de buscar os meus e de ainda tentar fazer uma porque família querido a primeira lição que Deus nos dá é de prioridade mas antes de chegar lá olha como Deus estabelece família Gênesis 1 27 e 28 Deus criou o homem a sua mulher a imagem de Deus o criou homem e mulher o criou então quando Deus constrói homem e mulher família ele constrói algo na sua própria imagem algo diferente de tudo que ele criou e ele lhes abençoou a Bíblia diz sejam férteis multipliquem encham e subjuguem a terra dominem os peixes olha que privilégio Gênesis 1 31 Deus viu tudo que havia feito tudo havia ficado muito bom e assim passou a tarde e amanhã e já era o sexto dia já desde a criação quando Deus estabelece e cria homem e mulher ele viu que era muito bom em Gênesis 2 eu gosto de olhar para esse capítulo todo diz assim versículos 8 e 9 ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden fica ligado eu estava hoje olhando lá pensando na minha pregação eu fui hoje lá olhar aquelas montanhas e olhando toda aquela beleza eu disse André que coisa linda Karina agora mais bonito vai ser aquele lugar que o Senhor vai nos levar e mais bonito já era o jardim do Éden porque apesar de toda beleza e penso para um nordestino que vem do sertão como eu ver um rio cheio já só um rio cheio já uva não é possível ver um quem vem do Brasil vê um rio despoluído e não acredito ainda existe alguma coisa desse não não perene planta coisa Gênesis 2 diz o Senhor plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá e o Senhor fez nascer do solo presta atenção gente todo tipo de árvores agradáveis aos olhos boas para o alimento e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal olha que cenário se você vai ali e fica assim aí eu me transporto quando eu leio isso porque Deus mesmo estava cuidando e preparando tudo aquilo para o homem e para a mulher versículo 10 e 12 de Gênesis 2 diz no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro o nome do primeiro era Pison ele percorre toda a terra de Avilar onde existe ouro você está entendendo que aquele jardim que Deus colocou tinha muito ouro o ouro daquela terra ainda diz o texto é excelente e também lá existe bidélio e pedra de ônix presta você está entendendo como onde foi que Deus colocou a família desde o princípio num lugar no meio de ouro e de pedras preciosas então amado como é que nós não vamos cuidar daquilo que Deus de forma soberana amorosa preciosa fez para estabelecer e colocar a família não podemos esquecer desse projeto nós não podemos deixar de valorizar aquilo que Deus valorizou tanto por isso que Adão tenta compreender um pouco do conselho de Deus dizer ela é osso dos meus ossos porque ela foi tirada de mim esses conselhos de Gênesis 2 Jesus repete lá em Mateus 19 porque o primeiro conselho é priorize sua família priorize seu casamento Deus diz olha deixe seu pai e sua mãe para buscar agora e var atrás da sua mulher então para o casamento para a família querido Deus exige prioridade parece tão simples mas hoje a maioria das pessoas não entendem isso e não compreendem como quando você casa você não vai deixar de honrar papai mamãe não honre todo o tempo ore por eles todo o tempo mas entenda jovem no dia que você for casar e decidir casar agora essa mulher esse homem tem que ser prioridade sobre a sua vida mais do que o seu próprio pai mais do que a sua própria mãe é assim que Deus estabeleceu tem uma palavra do Ariel Valdo Ramos amor lê pra nós aí pega o microfone só rapidinho o pastor vê que coisa interessante ele escreve você sabe qual é a condição básica para a formação de uma nova família você pode dizer que as pessoas se amem que sejam dedicados que se tratem bem que sejam carinhosos pois eu quero dizer-lhe que é possível pessoas que se amam que se tratem bem que são carinhosos entre si não conseguirem formar uma nova família sabe por quê porque não conseguiram abandonar a família antiga a bíblia diz por essa razão o homem deixará o pai e a mãe se urirá a sua mulher e eles serão ambos uma só carne o amor é essencial para que as pessoas se aproximem e se encontrem e desejem ficar juntas o carinho o tratar-se bem é essencial para que elas mantenham o amor mas para formar uma nova família é preciso que elas tenham se libertado da relação anterior que elas tenham amadurecido a ponto de deixar pai e mãe quantos e quantos casais que se amam se tratam com carinho que se querem bem não conseguem sustentar a sua vida familiar pelo simples fato de não conseguirem romper com a casa paterna e é preciso romper romper não significa passar para uma situação de desrespeito ou de desprezo em relação aos pais mas significa assumir a autonomia em relação a sua vida Deus um dia chama um casal para formar um outro clã um outro núcleo familiar e isso significa abandonar o núcleo anterior se antes você moço estava submisso ao chefe da casa que era seu pai agora você é o chefe da sua nova casa e essa casa agora é a sua prioridade se antes você moça devia obediência ao seu pai agora você se relaciona com seu marido é ele e com ele que você discute a vida e é com ele que você a decide tem que haver um rompimento quando o marido ou a mulher está sempre voltando para a casa paterna para avaliar o seu casamento seja como for reclamando ou simplesmente relatando o que acontece de forma indiscriminada está condenando a sua casa a desabar a nova família tem de nascer de um alicerce próprio os pais certamente terão legado aos filhos estrutura princípios valores de fé mas quando os filhos são convocados pela vida e por Deus a formarem uma nova família eles tem de levar dos pais os princípios os valores e a fé que receberam mas tem de construir a sua casa a partir de um alicerce novo um alicerce construído a dois é uma nova história que está escrevendo uma nova página que está se lendo uma nova estrutura que está se construindo há lugar para amor aos pais lugar para saudade mas não há mais lugar para dependência é assim que a Bíblia diz é simples mas na prática muita gente tropeça nisso então família querido tem que exercer jovem você que sonha com o casamento entenda ore peça muito a Deus e tenha sabedoria vindo do lado alto para que ele possa lhe mostrar com quem você deve se casar outro dia eu estava num consultório e enquanto o médico me convidava eu comecei a ler uma revista e tem a história do Tony Ramos e da Lidiane que naquela época estava com 35 anos de casado agora ele já tem mais de 40 anos casado e a moça perguntava Tony como é que você artista consegue ter um casamento por tanto tempo vocês não brigam não brigamos temos os nossos arranca-rabos e temos nossas dificuldades mas de verdade nós priorizamos um ao outro ele disse no meu tempo todo dia eu volto eu tento voltar para casa para gastar tempo com ela quando eu viajo se eu tiver que levar mais dias a Globo já sabe que eu vou querer levar sempre a Lidiane porque aí ele diz assim eu tenho entendido que para ser casado a gente tem que estar juntos olha só um artista alguém que não é evangélico mas que por obedecer um princípio bíblico consegue ainda assim manter um casamento estável por muito tempo então amados quando Deus estabelece esse princípio lá no gênero quando Jesus volta é porque ele sabe para ter um bom casamento você precisa priorizar depende de você que valor tem a sua esposa para você que valor tem o seu amado e preste bem atenção que aqui é onde a coisa bagunça esposa e esposo tem que vir antes dos filhos porque vocês começaram sem filhos e eu quero dizer vocês vão terminar vocês dois hoje lá em casa o João já está aqui minha filha já casou o Ninho já está vazio quem está lá eu e minha esposa e eu gosto tanto de casamento que a sogra ficou viúva e veio morar comigo e agora há bem pouco tempo nós fizemos boldas de pratas que ela mora lá em casa mais de 25 anos você pensa que eu não celebrei levei ela para um cruzeiro com a gente para a gente celebrar os 25 anos dela com a gente porque casamento precisa ter prioridade e tua esposa tem que vir antes dos filhos mulheres cuidado a história diz o mundo tenta dizer que tem a síndrome dos 7 anos dos 14 não 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 é a síndrome da inversão de valores geralmente aos 7 anos as mulheres se voltam tanto para os filhos é a época que o casal tem filhos e ela se volta tanto para os filhos que esquece o marido e diz a história que a maioria dos adultérios acontece nesse momento então equilibrem isso lembre disso então lá na sala de noivos eu digo para eles ó lembra disso agora eu estou só tão você não tem filhos memoriza isso porque depois que o filho vem já viu aí é o quarto aí é o carrinho aí é não sei o que e tudo mais aí fica aquele mundo e o maridão diz assim rapaz ó deixado para trás valorize seu marido porque não tem filho feliz não tem lembre disso se o pai dele não amar a mãe dele se a mãe dele não amar o pai dele não tem não tem você não compra com a melhor escola com a melhor condição de vida ele sempre vai sentir falta do papai ou da mamãe então trabalhe pelo seu casamento trabalhe pelas filhas trabalhe pelos seus filhos priorizando essa relação porque o desafio de Deus é para vocês segundo o grande conselho de Deus para viver essa unidade para que possam se unir você e sua mulher os dois se tornarão uma só carne é o que Deus sonha para o casamento pensa eu e ela eu venho de família libertina ela vem de uma família totalmente evangélica pense batista quatro por quatro tradicional bem né é de não eu sabe domingo da família da Edda era na igreja todo mundo cantava todo mundo tocava aí casa com camarada ou não começa a namorar com camarada muito mais da boemia não cantava nada nunca olha lá em casa os meus filhos ainda sabem cantar eu não meu irmão você não pode ver não eu desafino na primeira nota além de tudo ela criada no sudeste eu no nordeste ela numa capital eu numa vila olha que contraste nós tínhamos para tentar ajustar eu lembro que uma vez eu estava com Edda assim começou a ter um um show da despedida de Luiz Gonzaga e eu comecei a chorar ele olhou para mim e disse como é que tu chora e eu vim que isso grito eu vim eu digo menino isso aqui é a minha história eu estou me vendo pensa quantos contrastes como eu disse ela canta eu desafino ela bonita e eu feio mas eu muito seguro e ela insegura eu digo assim se eu fosse tão bonito quanto você menina era um problema Deus sabe o que faz me deixou feio com a cabeça aqui no aqui no encalga eu encontrei uns camaradas com a cabeça maior que a minha cheguei lá naquele monumento eu digo opa esse aqui tem a cabeça maior que a minha cheguei lá hoje na cidade de Cameron tinha um cabeção também lá eu sempre tirei uma foto dele eu vou chegar na minha igreja e dizer pessoal eu encontrei lá num outro país alguém com a cabeça maior que a minha mas apesar de tudo isso eu tive um pai que mesmo não crente me estimulou muito e eu quero dizer pais eu já aprendi isso talvez uma das principais tarefas de pai é passe confiança incentivo para os seus filhos sempre que puder às vezes eu digo senhor eu acho que eu aprendi isso tarde eu queria ter feito isso bem melhor do que eu fiz porque às vezes como pastor é tanta cobrança da comunidade da escola que a gente fica tentando quase que colocar os filhos numa caixa para que eles não venham a tropeçar mas façam isso isso vai ajudar muito para a gente construir essa unidade foi preciso muita conversa muito choro às vezes nós sentávamos e nós chorávamos juntos porque eu dizia para ela eu digo Edna eu acho que eu vim de uma loucura tão grande e você de uma coisa tão santa que eu não sei como é que vai dar certo não mas a gente sentava e ela dizia não, 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 não eu errei me perdoe eu digo não, não, não eu vou te perdoar mas nós vamos conversar e nós gastávamos tempo e às vezes já pastor e a comunidade achava que estava tudo bem e lá em casa ela dizia não está nada bem mas pela graça tanto ela como eu nós sempre oramos um pelo outro e nós sempre nos dispusemos a conversar e às vezes a buscar ajuda para que alguém nos ajudasse então queridos é preciso para construir essa unidade para você não se deixar levar pela ameaça da separação conversem sente não deixe nós nunca nos ameaçamos eu vou te deixar não, não eu disse para ela isso não vale nós vamos como diz o morrer juntos ainda que discordando chorando nós vamos sentar de novo que amanhã é um novo dia a gente começa de novo e pela graça de Deus nós estamos há quase 35 anos nessa caminhada crendo que é o senhor que vai adiante de nós então a bíblia diz ó gritaria é obra da carne se nós queremos viver no espírito não deixa não levanta a voz senta conversa chora é melhor você chorar do que gritar você não vai ganhar no grito certa vez chegou um casal na minha casa eles estavam tão assim que quando eles entraram quase que um sentou no sofá e o outro no outro aí ela começou a falar e só meteu bronca nele quando eu deixei ele falar ele só falou mal dela se aí pastor eu digo eu não tenho nada para dizer para vocês como é que nada nada meu amigo eu não sou mágico não vocês acham que eu tenho um tem coelho na cartola tem uma coisa que não sou eu que vou dizer leva para casa aí abri a bíblia lá em efésios 4 25 a 32 se você não conhece leia efésios 4 25 a 32 memorize aqui leiam pelo menos todo dia sete vezes esse texto depois de três dias eu ligo para marcar para a gente conversar tá certo tá bom no segundo dia ela ligou pastor pastor eu já memorizei eu já conversei eu já pedi perdão nós já acertamos tudo pastor pastor vem cá vem cá vem cá e ele me ligou e disse é verdade porque a bíblia diz que a gente não pode fazer nada com essa coisa de murmurar de reclamar com gritaria o nosso modelo querido está em Jesus vamos abrir nossa bíblia primeira pedro bem rapidinho primeira pedro capítulo 2 eu vou só ler esse texto para você ver que coisa linda primeira pedro capítulo 2 olha o que a bíblia nos ensina e eu digo se a bíblia só tivesse esses dois versículos seria suficiente para mostrar como eu estou longe primeira pedro capítulo 2 eu vou ler do versículo 20 ao 23 diz assim olha pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito bem isso é louvável diante de Deus para isso vocês foram chamados olha lá pois Cristo sofreu no lugar de vocês para que deixando-lhes exemplos para que vocês sigam seus passos aí ele diz assim ele não cometeu pecado algum nenhum engano foi encontrado em sua boca e quando insultado ele não revidava quando sofria ele nem fazia ameaça mas ele entregava-se àquele que julga com justiça se Jesus que é o meu modelo que era santo que não cometeu pecado quando insultado não bateu boca porque aqui nós vamos ficar batendo boca todo o tempo porque aqui nós não vamos entender que isso não é o plano não é o modelo de Deus o modelo de Deus talvez o modelo dos seus pais foi de ganhar no grito eu sei eu vi muito isso na minha casa eu sei que mesmo você sendo filho de evangelho você pode ver eu ouço isso direto mas eu espero que eu e você nos voltemos para o modelo de Jesus não levantava a voz vamos sentar e vamos buscar conversar o cenário de primeira Pedro era de sofrimento mas ele diz mas olha para Jesus olha para Jesus então queridos se a gente não olhar para o Senhor não tem como ter família bem sucedida e a última coisa que ele diz é assim ó terceiro conselho divino para a família que prevalece é intimidade total transparência absoluta eles viviam nus e não tinham vergonha isso aqui não é só a questão física não casamento exige nudez emocional seu marido precisa saber se você não está bem ei mulher ei marido sua mulher também precisa saber quando você não estiver bem conta admite fale das suas lutas das suas fragilidades eu estou lendo um livro não evangélico mas está sendo muito interessante muito interessante entender que eu não sou perfeito eu preciso conviver com as minhas próprias fragilidades eu preciso admitir as minhas lutas e em quem primeiro eu vou abrir depois do senhor em casa para a gente tentar se ajudar então essa intimidade tem que ser emocional claro tem que ser física com certeza e tem que ser espiritual meus filhos sabem e minha esposa sabe o quanto nós lutamos para manter entre nós não necessariamente um tempo quando eles eram pequenos nós fazíamos isso era um tempo sentávamos e cantávamos e liamos a bíblia mas depois que eles ficaram maiores e agenda às vezes não batia mas a gente sempre queria saber se eles estavam lendo a bíblia e tinham que compartilhar o que estavam aprendendo e nós compartilhávamos com eles porque o hábito de ler a palavra de Deus é determinante para a minha vida e para a tua vida é triste pensar que muitos líderes da igreja de Jesus não leem a palavra e como falar se a bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio como é que você vai falar se você não estiver enchendo o seu coração como é que você vai abençoar a sua esposa se você não encher o seu coração do senhor como é que você vai abençoar o seu marido a bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e qual é o princípio da sabedoria querida é o temor do senhor percebe como a palavra de Deus é aquela fonte onde Deus fala comigo e fala contigo então priorize busque unidade mesmo num mundo tão complicado e busque em casa mantenha sua casa uma intimidade entre você sua esposa e seus filhos faça tudo para priorizar a sua família eu quero concluir lembrando daquilo que Josué fala em Josué capítulo 24 se porém não lhes agrada servir o senhor escolham hoje a quem irão servir se aos deuses dos seus antepassados que vocês serviam além dos eufrates ou aos deuses dos almorreus em cuja terra estão vivendo porque eu e minha casa vamos servir ao senhor lembra Raabe uma prostituta consegue perceber que aquele era o povo de Deus e vai ao encontro e recebe a instrução bota na tua casa lá o fio vermelho para ser marcado pelo senhor quando o povo sai do egito eles não tinham que fazer nada mas eles tinham que acreditar no poder de deus e marcar os umbrais da porta então eu queria hoje fazer um desafio para você eu não conheço não ouvi nada do pastor Jaime sobre vocês isso aqui é uma mensagem que eu já preguei na minha igreja é um desafio que nós já fizemos para o nosso próprio coração o amor vem aqui então eu queria hoje deixar com vocês uma lembrancinha assim como aquele fio vermelho nos umbrais das portas fez com que o cordeiro livrasse aquelas casas do senhor assim como aquele fio escarlato na porta de Raab foi capaz de mudar a vida de uma prostituta e da família dela o senhor é capaz de mudar a minha história a tua história a minha família e a tua família o poder não está nesse aqui mas o alvo esse aqui é um um imazinho família que prevalece mas o meu desafio é que quando você olhar para isso você diga eu quero priorizar eu vou priorizar orando pela minha família pode ser aquela oração rápida passando pela geladeira pelo lugar quem sabe separando um tempo todo dia para orar porque se o senhor não edificar a casa querido em vão você vai trabalhar se o senhor não guardar não tem jeito então eu quero que você se volte para o senhor entenda princípio eu creio que gênesis 2 24 e 25 tem o segredo para se ter uma família relevante então eu quero orar se Deus tocar no seu coração e você como família não precisa todo mundo da mesma família mas você como representante da família vem aqui e pegue isso e diga eu vou estar orando pela minha família se um marido vier pegar serve para você se você que é filho não tem seus pais aqui você pode vir e levar para sua casa tá certo vamos orar Deus obrigado pelo teu poder obrigado porque tu és o instituidor da família tu és o que sustenta a família mas também tem que ter da nossa parte uma decisão como a de Josué eu e a minha casa senhor nós queremos servir ao senhor como a de Raab que decidiu cuidar dos espias mesmo colocando a vida em risco para ter a sua família de uma prostituta uma família abençoada ela entra nada mais nada menos do que na genealogia do salvador do senhor jesus oh deus abençoa o teu povo senhor nos faz voltar para a fonte que é o senhor sem ti nós não podemos coisa alguma senhor ajuda é minha oração por essa comunidade por cada família aqui em nome de jesus amém talvez enquanto o pessoal do louvor não sei se canta o último louvor se você quiser vir aqui se for uma decisão sua pode chegar aqui a frente eu e minha esposa queremos lhe entregar essa lembrancinha para você orar pela sua casa e pela sua família viu Deus abençoe querido Deus abençoe meu amado Deus abençoe Deus abençoe meu amado Deus abençoe